Olá a todos, hoje eu estou aqui na região das Gaivotas, que é uma das regiões mais valorizadas aqui em Ingleses Norte. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais do residencial Dom Virgílio. Ele foi entregue em 2016 e ainda está com aspecto de novo. Então vamos conferir, vale a pena, é muito legal. Vem comigo! O residencial é constituído por três torres com 20 unidades em cada uma delas. Cada torre dispõe de apenas três andares, com oito apartamentos no primeiro andar, oito apartamentos no segundo andar e no pavimento ático conta com quatro coberturas. E as garagens ficam no Pilotis, como de costume, aqui na região. E a boa pedida para a volta da praia é a área de lazer, que além de ser toda iluminada, dispõe de uma linda piscina com borda infinita e cascata. O salão de festas está todo mobiliado e climatizado e também com vista para a piscina. E aqui os dois banheiros que atendem a área de lazer e um playground que foi construído recentemente atrás da torre B. Na entrada da torre A tem essa rampa para portadores de necessidades especiais. E o acesso até as áreas comuns é seguro, pois dispõe de fechaduras com leitura biométrica e também sistema de câmeras 24 horas. E cada torre dispõe de um elevador social e medidores individuais para todas as unidades. Eu separei essa unidade padrão para vermos o espaço interno com a mobília. Aqui a cozinha e logo ao seu lado a área de serviço. Lembrando que todas as unidades possuem aquecedor a gás que atende as torneiras e também os chuveiros. Aqui a sala de jantar e mais à frente a sala de TV, que sempre estará ligada à sacada com churrasqueira. E aqui o banheiro social. E o destaque vai para o amplo espaço interno dos dormitórios. Olha o tamanho dessa suíte. Realmente é muito espaçosa. E como item de série, todas as unidades possuem persianas automatizadas e também esperas para split. E vale ressaltar que todos os apartamentos possuem um hobby box privativo no Pilotis. Esse apartamento encontra-se à venda atualmente. E eu vou deixar o link do anúncio aqui na descrição. Mesmo assim, caso tenha se interessado, verifique a disponibilidade, pois as unidades aqui são vendidas rapidamente. O residencial está apenas a 240 metros desse ponto de acesso da praia. E é um dos locais mais procurados, por possuir a maior faixa de areia em toda a extensão da orla. E também pela proximidade do costão norte da praia. O famoso Morro das Feiticeiras. E vale lembrar que todas as unidades possuem escritura pública. E praticamente todas elas com possibilidade de financiamento bancário. Então não perca mais tempo e agende já a sua visita. Vânia Corretor Ingleses. Há 5 anos ajudando você a encontrar um lar pra sua vida.